Um cantor que sempre é um prazer ouvi-lo, nos teatros, nos shows, nas boates, um grande cantor, um chansonnier, canta em cinco, seis línguas. Estou falando de Luiz César, esteve no Gente Carioca. Estou falando de Luiz César, esteve no Gente Carioca. Luiz César, ao vivo com a gente. Por que New York? Começando por quê? Ah, New York, New York, nós fizemos uma temporada, nosso abraço a todo o seu público. Estivemos recentemente com uma temporada de, graças a Deus, de muito sucesso, uma produção do Sidney Domingos, trazendo justamente uma homenagem a Frank Sinatra, que neste ano de 2015 estaria completando simplesmente 100 anos. E o nome do espetáculo foi justamente 100 anos de Frank Sinatra. Estivemos ali no Teatro da Princesa Isabel, um público maravilhoso, uma média de mil pessoas por dia. A gente ficou muito feliz, e o Sidney também, que a homenagem foi bonita com os bailarinos. E essa New York, New York era o tema principal, claro, da nossa peça, em homenagem aos 100 anos de Frank Sinatra, que nós terminamos agora, recentemente. Você já está ensaiando outro espetáculo, com a companhia de dança do Marco Bezerra, a supervisão do Jaime Arocha. O Jaime Arocha, com participação especial, grande professor de dança, um grande artista maravilhoso, querido de todo o público, que é o Jaime Arocha, estará à frente do nosso espetáculo, chamado O Acaso da Dança, onde vamos contar, parece que, fatos históricos brasileiros, internacionais, a época da Revolução no Brasil, e aparece aquela música bonita. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A Revolução dos Estudantes no Brasil, toda essa história vai ser retratada através da dança, vai ser uma peça bonita. Teremos participações maravilhosas, inclusive do grande Pernando Resc, que estará também lá, o narrador dessa história bonita. E você vai ser quem nos pedáculos? Olha, eu, além de cantar, fazer participações, cantando nesta música e outras canções bonitas em outros idiomas, eu estarei fazendo um personagem. Eu serei o Perón, o marido de Evita, maravilhoso, o Juan Domingo Perón, sua época maravilhosa, e a Evita vai cantar Don't Cry For Me, Argentina. Eu e Carmen Pompeu, eu fazendo o Perón, e Carmen Pompeu, grande artista e cantora, fazendo a Evita, estará toda loura, bonita, fazendo esse personagem. Será uma história interessante. Vamos aguardar o público lá. Agora, Luiz, você é um homem que canta em vários idiomas, você canta em português. Eu gosto. É. Agora, como é que você vê essa modernidade, esse tipo de ritmo moderno? Parece descartável. Você acha que dura esse tipo de música? Eu não sei. Eu acho meio difícil, porque antigamente, as músicas mais antigas, o público sabe disso, tinham muita qualidade, muita poesia, muita sensibilidade, e hoje não. Hoje se faz a música de qualquer jeito, qualquer rima está boa, não há aquele capricho maravilhoso que as músicas internacionais continham, aquela elaboração maravilhosa, frases musicais de letra, como, por exemplo, Carlos Gardel, quando cantava. Acaricia mi ensueño, o suave murmullo de tu suspirar, como ríe a vida, se tus ojos negros me quieren mirar. Que o dia que me queres, a rosa que engalanda se vestirá de fiesta, consumirá com o seu melhor amor, e alimento as campanas, dirão que já eres de mídia, e locas lhe contarás, se contarão o seu amor. É muita poesia, muita melodia, não? Agora, em hebraico, você também canta em hebraico, por exemplo, vamos ver. Que se faça a alegria, que se faça a paz, que o povo de Israel sempre espera, a vida toda esperando. E venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom, shalom, oh, se shalom bramá, e a se shalom aleichem, ve al kol Israel, venu shalom bramá, venu shalom bramá, e a se shalom, e a se shalom, shalom aleichem, ve al kol Israel, e a se shalom, e a se shalom, shalom aleichem, ve al kol Israel. Maravilha! Agora, você cantou em várias situações, em vários eventos. Qual foi o evento mais estranho que você cantou? Mais estranho? Existe algum evento estranhíssimo? Falaram que cantam até em velório, não falam isso? Não, mas acontece isso comigo. Eu, juntamente com o grande violinista, Mil Vassiti, que é do... Ah, do Rei dos Ciganos. Eu, Ricardo Vassiti, no acordeon, fomos a um sepultamento de um senhor, que era apaixonado por tangos, e adorava Caminito. Nós fomos ao cemitério, na última homenagem, foi o mais complicado, mais difícil, mais estranho, mas foi bonito, foi emocionante. Caminito que o tempo há borrado, que juntos um dia não viste passar. Eu venido por última vez, eu venido a contar de mim, mas desde que se foi. Caminito a Deus, você pode ir a contar de mim, Caminito, amigo, eu também me vou. Desde que se foi, nunca mais volviar Seguiré seus passos, caminho a Deus Bravo! Bom, Luiz César, nessa trajetória toda como cantor, você já compôs também alguma música? Já, já compôs. É a minha canção, eu não tenho muitas músicas como compositor, mas tem uma especialmente que eu compus e que agradou muito o pessoal lá da Rádio Nacional, o meu amigo Osmar Frazão, andou executando várias e várias e várias vezes, mas como só tocava no programa do Frazão, ninguém mais escutava a música, a música não se tornou um sucesso, porque você sabe que o sucesso, sabe muito bem, o público sabe disso, a divulgação pela mídia é que traz um sucesso, e a gente não consegue, embora eu ache a melodia bonita, é uma homenagem aos pescadores que eu fiz, uma letra chamada O Veleiro, diz assim, olha que bonito, Olha o coral! Vai, Veleiro, companheiro de um homem só Vai, Veleiro, companheiro de um homem só É uma música alegre, bonita, uma homenagem aos pescadores, uma música estilo Dorival Caymmi, mas quem sou eu para ter a divulgação, a execução de Dorival Caymmi, mas fiz alguma coisinha com essa canção, e outras coisas que estão mais por aí. Bom, Luiz César, é um prazer estar no nosso programa Gente Carioca, deixe o telefone de contato pela internet, como você quiser. Com muito prazer, show, estudo! Parabéns ao Gente Carioca, que é um programa que está bombando na televisão, a gente assiste muito, gosta de assistir o nosso canal na net, netcidade, não é isso? O pessoal da Supervídeo, também o nosso abraço, que faz a divulgação desse trabalho de vocês aqui. telefone de contato, nós temos o nosso celular, que é 999-815251, 999-815251. Quem quiser passar algum e-mail para o Luiz César, cantor, põe lá, cantor Luiz César, Luiz com Z, César com S, luizcesar, arroba globo.com. Obrigado. Obrigado, Luiz César, você realmente é gente carioca, e é um showman international man. Obrigado. Show, é show, é one man show. one man show. Obrigado mesmo. Fernando Reis trazendo um dos melhores cantores do dia, da noite, de qualquer hora. Luiz César. Esse é meu rio. Os nossos comerciais. Tinha um da Mila, Paulo e um da Viola. Esse é meu rio. Supervídeo produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634, 22476017.